Começando o vídeo de hoje diretamente aqui do Etihad Stadium, eu não vou terminar aqui no estádio, afinal eu não poderia vencer, dobrar a esquina do tempo para poder falar de jogos que ainda não aconteceram no momento dessa gravação inicial, mas eu também não queria perder a eletricidade que eu estou sentindo depois desse jogo, inclusive o placar aqui diz, thank you, e eu que deveria agradecer a Liverpool e Manchester City, muita gente não gostou, eu vi que na opinião pública dessa grande rede social chamada agora de X, uma galera ficou um pouco decepcionada, esperava mais da partida, não foi aquele heavy metal que a gente já viu tantas vezes entre City e Liverpool, foi um pouco mais um pop rock britânico, inclusive fiz essa referência na minha pergunta para o Guardiola depois da partida, eu vou trazer aqui no futuro, aqui nesse vídeo, mais para frente, mas de qualquer forma eu gostei bastante, evidentemente eu vou entrar nos pormenores dessa partida, mas eu quero fazer uma abertura um pouco mais genérica sobre alguns times da Premier League, porque eu achei uma reportagem do Athletic muito, muito boa, para variar, né? Volta e meia, você que acompanha o canal sabe que eu me baseio em muitas coisas que lá são escritas e analisadas e fabricadas, né? Como essas estatísticas que eu vou trazer aqui, eu vou deixar o link, se eu lembrar e espero que eu lembre, no comentário fixado, tá? Caso você queira se debruçar nessa reportagem muito boa do John Muller. É uma estatística pouco óbvia e muitas vezes eu acho que estatísticas são supervalorizadas, assim como muitas vezes subestimadas, mas essa eu acho muito interessante porque a gente consegue ter um olhar para essa amostra já razoável da Premier League, a reportagem foi até a 12ª rodada, não pegou essa 13ª, claro, mas que traz dados interessantes sobre especificamente como cada time da Premier League e onde permite que o adversário progrida com a bola dentro de campo, basicamente, entre aspas, é onde há mais vulnerabilidade ou uma proposta de jogo clara sem a bola, né? de dar a bola pro adversário e tentar, enfim, agredir nos contra-ataques ou então em bola parada e tudo mais. Então, assim, é um mapa de calor de cada equipe nas 12 rodadas iniciais dessa Premier League. Pra resumir, quanto mais amarelo no mapa, mais o que eu chamo, entre aspas, aqui de vulnerabilidade eu coloco na tela, e a gente vê diferentes cores de diferentes times, há propostas sem bola que dão certo até esse momento, como o do West Ham, que você vê que é um mapa bastante amarelinho, né? Bastante progressão de bola do adversário, mas que volta e meia o West Ham consegue superar mesmo com menos posse, mesmo dando mais campo, mesmo dando mais permissão pra essa progressão. E há propostas com mais bola, ou seja, com menos vulnerabilidade em geral, que dão menos certo, como o do Lanterninha Burnley, né? Que tenta dar uma... Entra na esteira da escola do Guardiola, claro, com o Vincent Kompany, mas que não tem dado certo nessa Premier League até aqui, e vejo o ponto em comum entre Luton Town, Bonomoff e Sheffield United, dar a bola pro adversário e agredir sem dente, não tem dado muito certo aqui. E você vê que, nesses casos, é a mistura de propostas de jogo, mas que é vulnerável de qualquer forma. E aí, olhando para os elogios, e não só para as críticas, um Arsenal praticamente perfeito, e gente, isso aí é óbvio que não vai trazer resultado garantido, mas eu acho que é algo pra gente entender para além do resultado, justamente, né? Um Alisson... Um Alisson... Tô com a partida na cabeça. Um Arsenal praticamente não deixando o adversário progredir com a bola em campo, o mapa quase todo escuro, né? O Chelsea muito bem, assim como o Tottenham. É uma evolução drástica aí, dessas duas equipes, né? E tem uma segunda tela que mostra justamente a evolução desse mapinha, comparando com as últimas duas temporadas. E a gente olha Manchester City e Liverpool, mais especificamente, tendo até mais vulnerabilidade nessa temporada, sem a bola, do que em temporadas anteriores. E a evolução clara do Arsenal e dos Spurs. Então, achei isso bastante interessante para trazer mais ferramentas na hora da gente argumentar e analisar e tudo mais. Passando para Manchester City 1-Liverpool 1, eu também queria fazer um nariz de cera aqui, uma introdução, porque pra mim esse é o melhor, veja bem, melhor, não maior, jogo das ligas nacionais europeias. Há anos, há anos, com todo o respeito a Real Madrid, Barcelona, Arsenal, eu acho que City e Liverpool, eles nos dão, junto com, evidentemente, o contexto essencial da disputa pelos títulos e tudo mais, eles nos dão jogos de muita riqueza, de muita qualidade, quase que invariavelmente, quase que invariavelmente. Hoje acho que não foi diferente aqui, gravando aqui nesse sábado. O maior rival da carreira do Pepe é o Klopp, é o treinador que mais vezes o Pepe enfrentou e vice-versa. Mais vezes o Klopp enfrentou o Pepe do que qualquer outro treinador e é um duelo muito bonito da gente ver a trajetória e eu tendo esse privilégio de acompanhar de pertinho os dois lados. É a maior rivalidade dos últimos cinco anos do futebol inglês. Historicamente, é evidente que não é, mas nos últimos cinco anos é. Quando a gente pensa que, por exemplo, antes de falar desses últimos cinco anos, o ponto de partida, ele vem lá de 2011 e envolve esse estádio aqui, que eu acho interessante trazer esse contexto histórico, porque foi em 2011 que o Manchester City anunciou o acordo de naming rights desse estádio com a Etihad Airways, a empresa pública de avião, aviação, melhor dizendo, que pertence aos Emirados Árabes, que são os donos do Manchester City. E aí o dono do Liverpool, o John Henry, ele foi ao Twitter, agora a X, perguntando o seguinte, de maneira evidentemente muito ácida, qual foi o valor da oferta que perdeu essa disputa? E o City não gostou nada do que ele estava implicando ali, com essa argumentação e tudo mais, e começa pouco a pouco uma rivalidade institucional que transbordou para o campo. Eu ainda acho que ela é maior, a acidez é maior institucionalmente, na esfera institucional, do que na esfera esportiva nas quatro linhas, mas também já transbordou várias vezes. Quando eu falo de institucional, o Liverpool olha para o City como um clube plasticamente feito por uma grana estrangeira e, portanto, um problema. O City olha para o Liverpool como um clube que quer embarreirar o crescimento de clubes que, por conta de uma injeção de dinheiro externo, possam finalmente competir com os velhos ricos, os grandes, historicamente gigantes, que não querem esse tipo de competição. Então, enfim, dependendo de onde você olhar, você vê certo ponto de razão de vários lados. E aí, de lá para cá, esportivamente, a gente teve um título de Champions para cada, quatro edições de Premier League em que um foi campeão e o outro vice, em três delas o título ficou com o City, em uma delas o título ficou com o Liverpool, porque o City foi vice-campeão daquela edição também. Em duas dessas edições, em dois desses títulos do City, a diferença para o Liverpool foi de um pontinho. Então, isso traz um elemento de rivalidade muito importante para afirmar, sem medo de errar, que é, sim, a maior rivalidade desses últimos cinco anos da Premier League. O Klopp é responsável pelas três maiores pontuações da história do Liverpool na Premier League e ele só saiu com a taça em uma oportunidade, porque existe Pepe Guardiola, existe. Manchester City é muito bonito ver o que um oferece para o outro nessa troca. Ontem eu tinha até perguntado para o Guardiola como que o Klopp fez dele melhor treinador e tudo mais. Então, enfim, a gente tem esse contexto que eu queria dar e um arco que eu acho muito interessante do último confronto para esse aqui no T-Radio Stadium, que explica um pouco a partida de hoje e o que foi fundamental para o resultado da partida de hoje. Foi depois da goleada sofrida para o City em abril, aqui nesse estádio, aquele 4x1 fora o passeio, numa temporada evidentemente atípica para esse Liverpool do Jürgen Klopp, foi depois daquele jogo que o Klopp introduziu o novo posicionamento de Alexander-Arnold. Foi depois daquele jogo. E de lá para cá, em 24 partidas da Premier League, o Liverpool só perdeu uma e foi aquela contra o Tottenham com o absurdo daquele gol anulado do Luiz Dias. Portanto, a gente tem dentro dessa rivalidade, não que o City tenha sido responsável sozinho por essa mudança, é claro que o Klopp olhou para o macro, mas é no mínimo curioso que foi depois daquele jogo que essa mudança foi de fato implementada e houve urgência para colocar o Arnold, que foi o autor do gol justamente num posicionamento que dificilmente ele teria se ainda fosse um lateral direito mais clássico como ele era até aquele jogo. E hoje a gente teve diversos duelos individuais muito interessantes. Quando eu falo sobre, e volto a trazer a metáfora do heavy metal para o Britpop, para o pop rock britânico, é porque eu trago um elogio ao Manchester City. O Manchester City conseguiu, muito por méritos próprios e um pouco também pela falha no poder de decisão do trio ofensivo do Liverpool, especialmente no primeiro tempo, conseguiu controlar um pouco mais esse jogo. Não foi aquela loucura lá e cá, principalmente no segundo tempo, que não teve nada disso. No primeiro tempo teve muito, mas o Liverpool pecou nas decisões finais. No último passe, na hora de chutar, perdeu o timing da jogada e tudo mais. Ainda conseguia trazer faíscas do heavy metal, trazia o solo de introdução, mas não terminava a canção. Então, a gente teve um jogo mais afeição do Manchester City, que, na minha opinião, sai com o gosto um pouco amargo com o resultado, enquanto o Liverpool sai com um gosto um pouco mais doce. Para o Liverpool foi muito mais palatável esse resultado do que para o Manchester City, que foi o time que jogou melhor, teve mais a bola, criou mais chances, se defendeu melhor, acabou que, no fim das contas, o City, por não conseguir converter as chances que teve, não foi um caminhão, mas teve mais do que o Liverpool, ele acaba sendo punido. O que, no fim das contas, também, repetindo, estou me repetindo aqui, mas eu quero só valorizar muito a partida do City. Acho que a partida do City não é para deixar o torcedor preocupado. A partida do Liverpool também não. Então, eu tenho dúvidas se o Liverpool está no mesmo nível que o Manchester City. Lembrando que o City está sem o Kevin De Bruyne, né, cara? Eu não sei qual vai ser o Kevin De Bruyne que vai voltar depois dessa cirurgia, mas se for aquele que a gente conhece, o City sobe mais um degrau. Hoje, por exemplo, o Julian Alvarez comprometeu muito, ele foi muito abaixo do time, muito abaixo mesmo. E ele está jogando na posição do De Bruyne. Se fosse o De Bruyne, a gente pode imaginar que o City poderia ter saído com um resultado melhor. Mas, ao mesmo tempo, é importante para o Liverpool saber que conseguiu competir no jogo mais difícil da temporada. E foi o Klopp que disse isso. O jogo contra o City fora de casa é o jogo mais difícil da temporada. Então, conseguiu competir, conseguiu ter um poder de reação muito interessante pelos próprios pés, né? O gol é muito construído ali por dois jogadores fundamentais. O Salah, que é um abuso, daqui a pouco falo um pouco mais dele, apesar de uma partida apagada. É impressionante a quantidade de vezes que o Salah tem uma partida inicialmente apagada e depois ele acaba sendo decisivo para o resultado do Liverpool. E pelo Arnold, que tecnicamente é um jogador formidável, brilhante, lindo de se ver jogar bola. É muito bonito ver o Arnold, ainda mais com essa mais liberdade. E aí a gente teve, entre duelos individuais que eu citei inicialmente aqui, o espaço para o Jeremi Doku, deixado pelo próprio Arnold, que defensivamente não foi mal. O Doku ganhou o prêmio de melhor da partida, que eu não acho que tenha sido merecido. Daria para o Akanji ou para o Ake. Eu acho que o Doku poderia ter explorado melhor esse espaço, apesar de ter sido bem coberto. É aquela velha história, né? Foi a defesa que foi melhor ou foi o ataque que foi mais ineficiente? Apesar do Doku ter driblado muito, ele foi o jogador que mais driblou em campo disparado, ele acabou não conseguindo ser tão decisivo. Poderia ter sido mais se o Álvaro tivesse, por exemplo, feito o gol num passe que o Doku dá no início do segundo tempo, um dos raros contra-ataques do City nessa partida. Eu não entendi o Luiz Dias no banco de reservas. Não entendi. Imagino que seja porque, sem a bola, o Jota ofereça um suporte maior quando você tem o Curtis Jones no meio campo. Mas, enfim, é um jogo fora de casa contra o Manchester City. Se fosse em Anfield, talvez o Luiz Dias começasse a partida. Mas o Dias, por mais que não tenha entrado de maneira brilhante, é um cara muito mais explosivo, muito mais causador de fumaça e de confusão interessante para o Liverpool e que seria um problema para o Manchester City, apesar, repito, da brilhante partida do Walker de um lado, do Ake principalmente de outro. E aí, Ake e Salah, o Ake, foi o melhor no duelo individual. Mas o Salah sai com uma assistência para o gol decisivo, para o empate do Liverpool. A gente teve, enfim, aliás, o Ake titular e o Vardyol no banco, talvez tenha sido um recado depois do Sterling ter bagunçado o Vardyol em Stanford Bridge diante da data FIFA naquele 4x4. O Vardyol que acho um pouco inseguro, mas normal, acabou de chegar no Manchester City. Muitos elogios também queria deixar aqui para o Bernardo Silva, para mim um jogador-aço, já falei várias e várias vezes aqui o quanto que eu sou fã do Bernardo Silva. E mais uma vez ele fez uma partida, entregou uma atuação masterclass, como dizem aqui, um negócio lindo de se ver. O Bernardo buscando a bola, pausando o jogo quando tem que pausar, acelerando quando tem que acelerar, desatando nós na pressão alta do Liverpool, que a gente sabe que é muito bem feita. O Ederson muito bem nos pés. E a gente teve o que, para mim, foi mais uma prova de como o Ederson é muito melhor com os pés do que o Alisson. Hoje, o Ederson fez parte da construção do jogo do Manchester City e o Alisson falhou muito com os pés. Ele participa diretamente dos dois gols, o Alisson, porque ele escorrega na reposição que acaba com o gol do Haaland e ele defende uma bola, uma baita defesa do Alisson, num contra-ataque do gol do Liverpool. E já deixo aqui a minha opinião, eu não achei falta do Akanji no Alisson, tá? Eu acho que foi meio 50-50, eu não daria falta. Entendo o VAR não intervir, porque não foi um erro óbvio. Também acho que o VAR não interviria se o árbitro tivesse autorizado o gol e não visto falta. Mas eu não sei, eu não acho que o movimento do Akanji foi suficiente. Mas é aquela coisa, o goleiro tem essa questão... Deixa eu ter que mover aqui, gente. Aqui tem uma galera vindo. Rapaz! Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para... Espera aí, autorizar aqui. Estão passando aqui, tá vendo? O goleiro tem essa prerrogativa, né? E aí qualquer toque no goleiro acaba sendo falta. Acho muito soft. E acho, inclusive, que se fosse o contrário, se fosse no Ederson e o Liverpool tivesse tido um gol anulado, haveria aquele discurso de que a Premier League é comprada e tudo mais, e tudo mais, o que eu acho uma bobeira, como eu já falei aqui várias vezes. Um outro detalhe que eu queria trazer antes de falar mais especificamente de Haaland e Salah, cinco substituições para o Liverpool, zero para o Manchester City. O banco do Liverpool estava muito mais recheado hoje, com muito melhores opções, especialmente do meio para frente, enquanto o Manchester City não tem... O Guardiola costuma fazer isso, né? Não é raro o Guardiola terminar de mexer, mesmo com o banco completinho, o que não foi o caso. Acho que também pesaram os desfalques, claro, não só do De Bruyne, mas de Kovacic, Jack Grealish, que doente, ficou fora da relação, Matheus Nunes, que está machucado. Então, acho que ficou pesando isso também, além de ter sido uma opção, no fim das contas, do Guardiola. Outro que eu achei abaixo, além do Alvarez, foi o Phil Foden, tá? Abaixo mesmo. Matip e Van Dijk, muito bem hoje. Matip e Van Dijk, muito bem hoje. Haaland, 50 gols em 48 jogos na Premier League, desde que chegou ao clube, portanto, o novo dono do recorde de chegar mais rapidamente aos 50 gols na competição. Ele não só bateu, como destroçou esse recorde, que antes era em 65 jogos de Andy Cole. E olha um dado bom sobre a questão física do Haaland, hein? Ele esteve presente em 48 dos 51 jogos do Manchester City na Premier League, desde que ele chegou. Portanto, só perdeu 3. Aquele Haaland frágil fisicamente do Borussia Dortmund foi recuperado pelo Manchester City, que é uma excelente notícia. E ele é responsável por 40% dos gols do Manchester City. em 2023, 43 gols, 10 assistências. O ano do Haaland é fundamental para esse Manchester City. Impressionante o quanto de jogada termina nele, o que deveria ser assim, mas temos que elogiar por ser. E o Salah, que é essa certeza indomável, ele está a dois gols, chegaram à marca de 200 com a camisa do Liverpool. O Liverpool, mais uma assistência, responsável por mais de 40%, 43% dos gols do Liverpool no ano. 26 gols e agora 15 assistências. E falei da questão física do Haaland? O Salah, ele é um deboche. Dos 241 jogos do Liverpool na Premier League, desde a chegada do Salah em 2017, ele esteve presente em 231. Só perdeu 10. Ele só esteve ausente de 10 jogos. Dois por conta da Copa Africana de Nações. Ou seja, apenas oito por questões físicas ou de ordem médica. O Salah é uma certeza, é um absurdo, é um fenômeno, é um craque. Lembrando que, além da qualidade, disponibilidade também. Além da técnica, disponibilidade também à qualidade. E para terminar, desses 241 jogos, ele teve participação direta em 210 gols. 147 marcados por ele, 63 assistências agora. E contra o Manchester City, costume bem. São 11 gols em 19 jogos contra os Citizens. Não tem o número de assistências, mas agora temos mais uma para esse duelo individual. Enfim, antes de passar o bastão para o próximo jogo, só trazendo, portanto, dois trechos da entrevista coletiva, como cada um dos treinadores observou essa partida. Começando com essa pergunta que eu fiz para o Pep Guardiola, e ele depois vai direto para o Klopp. Esse pride, talvez, é o melhor complemento. Que ele foi menos de um heavy metal, e mais de um great pop, um tipo de match. Não, quando eles lutam, é um heavy metal. Quando eles lutam, é, oh my God, quando eles fazem uma transição, nós falamos sobre isso, e nós permitimos fazer um ou dois passos, contato com o Salah, nunca perder o balão, cair o balão, e depois eles lutam. Você não pode parar, eu só prestar, ir nos seus dedos e defender bem. E hoje, nós fizemos bem. Então, no último jogo contra o Chelsea, na box, nós defendemos muito pobre, então, nós vamos para o pão. Então, hoje, nós estamos defendendo, defendendo as duelas, nós nos levamos em nosso equipe. Então, em geral, mas na forma como eles jogam, nós não podemos. Nós temos esse espaço que eles têm, eles são jogadores para o caminho, para a transição, para o tempo mais rápido. E vamos para o tempo que nós podemos. Mas fazemos mais um processo, viajamos com o balão, todos juntos, e nós fizemos muito parecido, e nós jogamos muito bem, porque eu sei, depois de 10 anos, que time nós estamos jogando. Então, eles são excelentes. Então, eu admiro o trabalho de Jürgen, ele sabe isso, eu falo um pouco, pessoalmente, porque eles são muito bons. Eu sei o que é difícil, fazer o que nós fizemos. É tão difícil. E por isso, depois de muitos anos, nós ainda estamos conseguindo fazer isso, ficar com fome, ficar com fome, ficar com um louco, ficar com um pouco triste, porque eles pensam, oh, Deus, nós tivemos a chance de fazer isso, mas não fazemos isso. É futebol, eu disse para eles, é um grande jogo. Mas futebol é assim, então, estatística, ou quem deseja mais, não importa. Então, eles viajam para o nível, um ponto, e eu vou tomar um bolo de vinho, com um ponto. Você disse antes, que esse time precisa de passar a test, mas, foi um teste de passar, com um tempo, com um tempo, com um tempo? Para nós, eu acho que passamos a test, não sei se foi o teste de passar, se isso faz sentido. Então, em um negócio onde ninguém tem tempo, é muito difícil pedir para isso e usar isso, se você quiser. Então, como podemos ver, com a equipe que fazemos muito tempo, muito mais do que esse time agora, nós estamos completamente aqui no wheel, e nós não tivemos a chance nesse jogo. Hoje nós tivemos a chance. Se você me perguntar, eu não sei, eu vejo o jogo, então se você vê quem teria mais ganado o jogo, é o City, obviamente. Mas nós tivemos momentos, e nós ganamos jogos com menos chances contra o City, de ser honesto, com contra-attacos, e se usassem eles melhor, seria um jogo muito interessante. Então, não é sobre... Nós não vamos ver se somos tão bons como a City. Então, nós queremos estar prontos nesses jogos, para lhes dar um jogo adequado, e isso é o que fizemos hoje. Agora vou passar para a segunda parte desse vídeo em casa, gravando no domingo, provavelmente de ressaca, se não, ainda é. Sim, eu estou de ressaca, mas já estou sóbrio. Então, vamos lá, porque a Premier League tem um novo líder? Está chegando o novo líder, e se você não pegou a referência musical, para o vídeo, nesse momento, e vá buscar essa canção, porque ela é maravilhosa. Pode sair daqui. Não tenho nenhuma intenção de ficar entre você e a descoberta dessa canção maravilhosa, se você pegou a referência. Meus parabéns pelo bom gosto. Mas enfim, o Arsenal é o novo líder da Premier League, e vamos colocar a tabela, porque o torcedor dos Gunners, evidentemente que está abrindo ela por algumas vezes por dia, porque é bonito, né? É bonito você pegar a liderança, é bonito você ver o nome do seu clube no topo da tabela. O Arsenal está com um pontinho a mais do que o Manchester City nesse momento. A gente teve algumas mudanças interessantes nesse top 5, né? Nesse G5 possível do fim da Premier League. Arsenal com 30, o City 29 e o Liverpool 28. Então o Arsenal ultrapassou os dois com essa vitória. O Aston Villa entra no G4, daqui a pouco a gente fala desse jogo contra os Spurs, e o Manchester United agora está ali a dois pontinhos do Tottenham. Mas antes, claro, vamos falar dessa vitória do Arsenal. O Arsenal, cara, um jogo em que não só pela importância desses três pontos para o Arsenal, é um jogo especial pelo enredo, né? É um enredo muito, sei lá, muito interessante. Achei que tem elementos bacanas para a gente debater aqui. Por exemplo, um Arsenal arrojado com o Trossard no meio campo, ali do lado do Odegaard, o Rice protegendo, o Odegaard voltando, enfim, para esse time do Arsenal recuperado de lesão. E o Trossard fazendo um papel ali mais de meio campista com o trio titular ideal, o trio ofensivo com o Martinelli de um lado saca de outro e o Gabriel Jesus no meio. Essa escalação fora de casa contra o Brentford me dá boas sensações em relação... mais boas sensações em relação ao que o Arteta está fazendo com esse Arsenal. Curiosamente, o cara que foi para o banco de reservas nessa vaga no meio campo foi quem decidiu essa partida, mas daqui a pouco a gente fala dele. O controle que o Arsenal teve no primeiro tempo, especialmente, foi muito bonito de se ver. Por mais que a campanha do Brentford não seja em número de pontos tão positiva assim, como a gente viu nas últimas temporadas, é um time muito chato ainda de se enfrentar. A gente viu isso, por exemplo, no segundo tempo. Mas antes disso, o Arsenal já poderia ter saído na frente com o gol bem adolado, justamente do Trossard. Mas é um gol que não acontece porque o Gabriel Jesus perde a chance de cabeça. É uma chance claríssima e a gente acho que volta a vir aqui no ouvido aquela declaração dele de que o gol não é o ponto forte do próprio jogo. O que eu acho que, primeiro, foi recebida com muitas pedras na mão. Não que eu ache interessante o Gabriel falar isso publicamente, ainda mais, e aí esse é o ponto que eu quero chegar, quando ele está no ambiente de seleção brasileira, porque eu sinto que essa frase é muito mais dita, ela é muito mais encarnada pelo Gabriel da seleção do que pelo Gabriel do futebol inglês, pelo Gabriel do Arsenal. No Arsenal, por mais que nesse lance ele tenha falhado e, de fato, acho que era um gol que ele precisava ter feito, o Gabriel é um cara que puxa a responsa, sim, não só na marcação dos gols, mas de ser um cara centralizador das jogadas do ataque e tudo mais. Ele não mentiu, tá? De fato, se você listar as cinco melhores qualidades do Gabriel Jesus, eu não coloco a finalização. Acho que ninguém colocaria, nem ele mesmo, pelo visto. Mas, de qualquer forma, acho que é uma declaração que impacta muito mais no ouvido do torcedor da seleção brasileira do que no torcedor do Arsenal. De qualquer forma, não acho que seja o fim dos tempos e tá tudo certo. O Gabriel Jesus é um excelente jogador e espero que ele consiga demonstrar isso com a seleção brasileira, como ele tinha feito no ciclo de Copa do Mundo anterior. Mas, de qualquer forma, teve esse momento aí pro Arsenal poder fazer um a zero. Mas, por mais que o controle não estivesse na mão do Brentford, e ele disputou muito mais esse controle da partida no segundo tempo, foi um time, de fato, chato pra conseguir vencer, quem sai com a sensação de que teve as melhores chances é o time da casa, né? A gente teve dois gols do Brentford tirados em cima da linha por jogadores do Arsenal. O primeiro pelo Declan Rice no primeiro tempo, e depois, pouco antes do gol da vitória do Arsenal, o Zinchenko salva uma bola em cima da linha, né? Então, o Brentford teve um certo azar aí por não conseguir um resultado melhor com esse Arsenal. A primeira dessas bolas tiradas em cima da linha, essa do Rice, ela vem num erro muito ruim, muito feio do Ramsdale na saída de bola com os pés. O Ramsdale teve uma atuação muito insegura e eu coloco na conta do Arteta. Eu não coloco na conta do Ramsdale. Cara, o Arteta, ele destruiu a confiança do Ramsdale nessa temporada. E eu fico muito comodado com essa situação. E isso não tem nada a ver com o Raya, tá? O Raya faz o trabalho dele, tá tudo certo. Pelo visto, eles dois, né? Raya e Ramsdale, tem uma boa relação. Mas o que me incomoda não é o Arteta contratar um cara que ele acha melhor e colocá-lo como titular. É óbvio que ele tá no direito disso. E o esporte é alto rendimento, ponto. Mas você não... Eu não acho que ele tem o direito de mentir. E o Arteta vem mentindo, cara. Eu acho de verdade isso. Ele falando o tempo todo nas entrevistas coletivas, se esquivando desse assunto e falando que não tem um goleiro 0-1. Quando os fatos mostram que ele tem já há muito tempo. É... E o Ramsdale não joga nada. Só jogou esse porque o Raya tava indisponível. Não pode, né? Jogar contra o clube que ele tá emprestado pelas regras da Primeira Liga. Então, assim, eu acho muito, muito, muito feio o que o Arteta tá fazendo com o Ramsdale. E essa insegurança tá na conta do treinador. Não tá na conta do goleiro. Que eu imagino que ele vá sair, né? Cara, a comemoração do Arsenal, dos jogadores do Arsenal com o Ramsdale no fim da partida, ela é muito significativa. Ela é muito significativa. Se o Arteta traz o Raya e fala, tanto pro Ramsdale ou publicamente, pro torcedor, pra gente, que o 0-1 é o Raya e o Ramsdale, por mais que não tenha feito nada direto. E eu acho que talvez até faça sentido tecnicamente que o Raya seja titular. Mas fale isso. Não cria uma história. Não cria um... Algo que não existe. Então, assim, eu acho que foi um problema. Não sei até que ponto isso pode atrapalhar o Arsenal. Até agora não atrapalhou. Poderia ter atrapalhado nessa partida. Se o erro tivesse sido sucedido por um gol marcado pelo adversário. Mas eu acho muito, muito problemático. E os jogadores do Arsenal deram uma demonstração de apoio ao Ramsdale depois da partida, que eu achei muito bonito e com significado para além daquele abraço ali, tá? E aí tem a história, pra fechar os elementos que eu acho interessantes nessa vitória do Arsenal, do Havertz. Um cara que ainda parece ser... Sei lá, cara. Uma reunião de família e aí, por primo, convida um amigo da faculdade. E esse cara tá lá na festa de família, não conhecendo muito ninguém, não tá muito enturmado. Enfim, não sei... Eu não sei até que ponto o Havertz é um cara que já não joga na própria posição há muito tempo e agora acabou de jogar de lateral esquerdo na seleção da Alemanha, né? Pra adicionar outro elemento nessa conversa. Mas eu não sei, assim... Me parece que o Havertz é muito mais Odegaard do que Xhaka, né? E ele é pior do que o Odegaard. Então, ele tá em outro clube que ele não consegue jogar na posição que era o Mount, no Chelsea, por exemplo, sabe? Então, não sei. Mas, pelo menos, importante pra ele fazer esse gol entrar e ser decisivo. Mais uma participação direta pra gol do Bukayo Xhaka. Uma temporada absolutamente decisiva pro atacante do Arsenal e da seleção inglesa. É bonito o Havertz sair do banco e fazer um gol tão importante pra ele e pro novo líder da Premier League. Passando para o balde de água fria pra cima do Chelsea. Uma goleada do Newcastle. 4 a 1. O jogo foi pro intervalo empatado, 1 a 1. E segundo tempo, 3 a 0. Pro Newcastle, cara, que chega na partida com 11 desfalques. 12, se você contar, o Tonale que tá suspenso. Ser goleado por esse Newcastle a essa altura do Championship, sinal de alerta ligado pra esse Chelsea que, cara, não tem jeito, né? Assim, vinha demonstrando sinais de evolução. Só que volta e meia soluços como esse, e esse foi um soluço grande pelo resultado, eles vão nos dar o lembrete de que é um time repleto de uma molecada que tá se conhecendo, que tá se entrosando com um novo treinador e que, independentemente dos bilhões gastos, a realidade é essa. É uma molecada que é boa de bola, que pode vir a dar certo a médio e longo prazo, mas que precisa de tempo e, portanto, haverá oscilações. Um time que consegue fazer um jogo como aquele contra o Manchester City, oscilações dentro da própria partida, né? Mas, enfim, contra o City você entende, contra o Newcastle com 11 desfalques, 12, não dá pra entender. O próprio Pochettino, ele fala, piora a atuação da temporada e, se eu não me engano, pela primeira vez ele cobra publicamente dos jogadores no discurso, né? Ele fala que foram soft, né? Muito, sabe, muito, sei lá, com pouca fibra, talvez, acho que é a melhor tradução, né? Nos duelos em toda parte do campo e que faltou maturidade. Falamos aqui da juventude, né? Só o Sterling que se salvou. Jogou um pouco melhor e bonito gol de falta, né? Mas, mesmo no primeiro tempo que terminou um a um, a gente já teve um gol, uma chance claríssima perdida pelo Joel, então, de cabeça. A bola na trave do Trippier. Aliás, o Trippier jogando na esquerda e o livramento na direita. Interessante solução pra esses problemas que estão no colo do Eddie Howe. E o jogo foi se desenhando pro Newcastle antes mesmo da expulsão do Rhys James, né? Uma expulsão boba. Em mais um dos tantos erros na saída de bola do Chelsea, a pressão alta do Newcastle funcionou perfeitamente. E aí, do lado do Newcastle, a gente teve o retorno do Isaac depois de cinco jogos afastado com uma lesão muscular. Mais uma das tantas dessa temporada. Fazendo gol. Gosto muito do Isaac. Espero que ele tenha estabilidade física pra ser tão importante como ele é quando joga. e a gente tem uma atuação muito importante de um jogador que se tornou fundamental pra esse Newcastle que é o Anthony Gordon, né? Ele faz gol. Ele dá assistência. Ele gera a expulsão do Rhys James. E ele cala um pouco a minha boca porque eu não entendi quando o Newcastle contratou ele. Pelo valor que foi quarenta e poucos milhões de libras. Achei muita coisa pra um jogador que tinha mostrado muito pouco no meu ponto de vista. Achei pouco necessário. E ele é um pilar desse time do Newcastle, tá? O Anthony Gordon, ele vem crescendo bastante nessa temporada e dá sinais de que, primeiro, esse valor que eu achei caro ele pode vir a ser barato. Lá na frente vão falar, caramba, pagou só isso. Pode ser que seja esse o caminho dele. E, segundo, já pode entrar nas conversas de convocação pra seleção inglesa, tá? Não tô falando de titularidade, não. Mas já pode entrar nas conversas de convocação pra seleção inglesa. Um crescimento numa reta, entre aspas, final. Entre aspas, não. Entre aspas, não. Uma reta final. Olhando pra Eurocopa. Não sei se dá tempo, mas é interessante. É um jogador jovem que tá em evolução num time que, pelo menos por enquanto, ainda é de Liga dos Campeões. E não posso não falar do erro do Thiago Silva, né? Um erro tão feio quanto raro. Na carreira do Thiago. Com a bola nos pés, saída de bola, ele raramente erra porque é um dos pontos fortes dele desde que o mundo é mundo. Desde que o Thiago é o Thiago. Mas é um erro muito feio e foi central, né? Porque tava 2x1, 3x1. De fato, desmonta o Chelsea antes mesmo da expulsão do James. De brasileiro pra brasileiro, que foi o gol do Joel. Então, celebração bonita, né? Do Joel. Então, o Thiago que, nesse jogo, bateu um recorde. Ele, aos 39 anos e 64 dias, tornou-se o jogador de linha mais velho a entrar em campo pelo Chelsea. É um gigante. É impressionante. Apesar desse erro, o Thiago Silva, não canso de falar aqui. É impressionante o que ele faz. A gente, sinto eu, não valoriza o Thiago como deveríamos, tá? E, lembrando aqui, que a expectativa que não foi confirmada pra essa partida pode vir na próxima, que é o retorno de duas peças que podem vir a ser muito importantes pra esse Chelsea. O Nkunku e o Romeu Lavia. Que não conseguiu ainda estrear pelos Blues. Né? Dois contratados, teoricamente, pro time titular. O Nkunku, certamente, o Lavia poderia vir a disputar, né? Então... É difícil pedir paciência depois de uma goleada. Mas... A oscilação parece que vai ser uma das marcas desse Chelsea nessa temporada. Que, no fim das contas, é de transição. Muito cara essa transição. Mas é uma transição. Enquanto o Newcastle tem que celebrar mesmo o torcedor uma vitória tão estridente como essa em meio a um cenário tão complicado em termos de... de lesão. Passando para uma vitória enorme do Aston Villa contra os Spurs em Londres. 2x1 de virada. Terceira derrota consecutiva desse Tottenham que, falando em lesão, tá sentindo realmente, principalmente, as ausências de Van de Veen e de Maddison. As melhores contratações do Tottenham. Duas das melhores contratações dessa temporada, desse início de temporada da Premier League. e que estão afastados. E, ainda mais, para combinar, para o azar dos Spurs, o Romero está suspenso ainda por mais um jogo. Então, assim... A zaga hoje, por exemplo, contra o Villa foi Emerson Royal e Ben Davis. E o Royal... achei até interessante a escalação dele nessa posição. Ele defende melhor do que ataca, eu acho. E... Ele é rápido, né? E foi um jogo muito doido, especialmente no primeiro tempo. Cara, duas linhas muito altas. Então, tem dois pontos da escalação do Postecoglu, que eu gosto bastante, e que deram muito certo no primeiro tempo, especialmente, que é o Royal na zaga e o Kuluzewski na vaga do Maddison, né? como meia. E o ataque com o Brian Hill de um lado, o Brennan Johnson de outro, e o Son no centro do ataque. E isso criou muitos problemas para o Aston Villa. O primeiro tempo do Tottenham foi bastante melhor e deveria ter sido acompanhado com um placar razoável, assim. 3x0 não seria um absurdo se você olhar para o primeiro tempo que fez o Tottenham e para o número de chances que foram criadas. O Aston Villa muito vulnerável. E foi muito gol perdido mesmo, assim, né? Daqui a pouco eu falo de outros destaques do Aston Villa, como o de Bull Martinez, mas teve muita chance perdida pelos atacantes, pelos jogadores dos Spurs, né? E aí o Villa tem a, entre aspas, sorte de empatar logo antes do intervalo com o Paul Torres, em bola aérea. E aí a tacada de mestre que eu acho, e que eu vejo do Naiemery no intervalo, que foi entender que o ponto forte do Tottenham no primeiro tempo foi a pressão alta, sufocando a saída de bola do Villa, dando mais proteção para essa saída de bola com as entradas, principalmente do Tillemans, mas também do Bailey, e dando mais a bola para o Tottenham. E quando tendo a bola, fazendo um jogo mais direto com contra-ataque, apostando na velocidade dos próprios jogadores, como Bailey e Watkins. Então, assim, o Emery mudou esse jogo para além, né? Ele entendeu a sorte que ele deu no primeiro tempo e conseguiu fazer um segundo tempo com mais controle. Tudo bem que os Spurs perderam oportunidades também no segundo tempo, mas o Villa também criou bastante. Já tinha criado algumas no primeiro tempo, perdeu os seus gols também, mas no segundo acho que até poderia ter ampliado o placar depois de 2x1 para 3, enfim. Mas gostei muito do quê? Da leitura do Emery, que é uma das melhores surpresas desde que ele voltou para a Premier League, e esse Aston Villa está enjoado. Já falei aqui, já mostramos a tabela. Entrou no G4, está na quarta colocação. E aí a gente tem alguns destaques desse Aston Villa nessa partida, e não só, né? É um micro de um macro. Por exemplo, o Douglas Luiz, mais uma vez, sendo decisivo. Duas assistências para os dois gols, né? Do Villa. A primeira para o gol do Pau Torres, é uma cobrança de falta. A la Beckham. É um cruzamento de longe, com uma curva linda, perfeita a bola. Dificílima. E ele acerta, entrega esse gol de bandeja para o empate do zagueiro espanhol, e também dá assistência para o segundo gol. O Douglas Luiz, que agora chega a 15 participações diretas para gol nesta Premier League. É o terceiro jogador com mais participações diretas para gol, atrás somente de James Madison e Bruno Fernandes. Impressionante que o Douglas Luiz faz nessa temporada. Dibu Martínez, essencial para a manutenção do resultado, especialmente no segundo tempo. Fez defesas muito, muito, muito importantes. Algumas muito plásticas, outras muito boas de posicionamento. Enfim, o Dibu tem uma certa mística de que ele é só goleiro de seleção. Cara, ele é importante para o Aston Villa. E acho muito bacana que ele tenha encontrado um clube que dê para ele o valor que ele merece. Já passou dos 30, acho que 31, né? E é um casamento perfeito. Não tem porque ele sair do Aston Villa, não tem porque o Aston Villa buscar outro goleiro. E se duvidar, os dois juntos vão bater na Liga dos Campeões. Então, é uma relação que eu gosto bastante. E para finalizar os destaques do Villa, o Watkins, marcando mais uma vez, são 12 gols na temporada. E de todos os jogadores da Premier League, olhando para todas as competições disputadas até aqui, ele é o segundo com mais gols marcados. atrás apenas de Haaland, que tem 18 em todas as competições. Então, Oli Watkins, mais uma vez, muito importante para esse... Aston Villa, o som que não teve uma partida muito feliz, fez um hat-trick de gols impedidos, uma homenagem ao Álvaro Morata. Ao passado do Álvaro Morata, que nessa temporada está arrebentando, inclusive, um dos artilheiros da Liga dos Campeões. e fica a nota de pesar grande outra lesão do Bentancur. Ele que vinha na primeira titularidade pelos Spans desde fevereiro, quando ele teve essa lesão no ligamento cruzado no joelho. Estava jogando bem hoje no primeiro tempo e aí machuca o tornozelo. Mais uma lesão. Que bom que não é o joelho, mas, infelizmente, é um problema para o retorno do Uruguaio. Que pena, cara. Foi tão bem na temporada passada, possivelmente o melhor jogador dos Spans. Enfim. Passando agora para a pintura mais bonita em muitos anos na Premier League. Eu acho que eu dei uma exagerada quando eu falei que é um dos gols mais bonitos da história da Premier League. Talvez não seja, mas é um dos mais bonitos que eu vejo em anos na competição. E é claro que eu estou falando dessa belíssima pintura de Alejandro Garnaccio. que bicicleta, meu irmão. Cara, a maneira como se desmarca, a corrida, o movimento, a força. Não foi um arco fraco, foi um arco perfeito. Assim, foi um negócio que as comparações com o gol do Wayne Rooney são merecidas. e não sei se plasticamente foi ainda mais bonito, tá? Polêmica aqui, né? Não sei. O do Rooney era um desvio, né? A jogada como um todo e o movimento do Garnaccio. Não sei. É claro que o do Rooney tem todo o significado de ser contra o Manchester City e de ser o Rooney, né? Mas enfim, o Garnaccio, ele traz esse golaço. E por falar em golaço, estava tentando lembrar aqui, puxar na memória, né? Gols históricos e golaços da história da Premier League. Vêm vários nomes, né? Mas o que, para mim, reúne a coleção mais impressionante é o Matt Laetissier. Se você não o conhece, por favor, também para agora o vídeo e vai lá ver os maiores gols de Matt Laetissier pelo Southampton na Premier League. É um esculacho. É uma doideira, assim. O maluco só fazia golaço. Era o Dodô inglês. Bizarro. Bizarro. Laetissier é só pintura. Enfim, tivemos essa aqui. Aí entra para os maiores gols do ano, né? No mundo. E vai disputar, certamente, o Prêmio Puskas, se é que não vai ganhar. Parabéns ao Garnath. Impressionante. E ele não foi o melhor jovem do Manchester United em campo. Ele cria a melhor pintura em anos, né? Para mim. Mas o melhor jovem do Manchester United em campo chama-se Kubi Meynu. Cara, moleque de 18 anos que, enfim, ganhou a primeira titularidade na Premier League porque se recuperou de uma lesão que o atrapalhou bastante. Ele vinha sendo falado muito bem na pré-temporada e, infelizmente, se machucou e agora está voltando e ganhou essa chance muito merecida também por conta das lesões de outros jogadores como, por exemplo, o Casemiro. Mas ele, para mim, foi o melhor jogador em campo. Cara, 18 anos. Primeira titularidade fora de casa contra o Everton e ele jogou como se ele tivesse 100 jogos na Premier League. Doideira. 18 anos. Fiquei impressionado. Ele tem cara de garoto mesmo. Cara de moleque. Maneiro. Legal pra caramba, cara. Estou com a expectativa ainda mais alta em relação a esse moleque. Outros três destaques do Manchester United Harry Maguire mais uma vez jogando muito bem. Quase faz um gol contra por azar mas o Meynu salva a bola em cima da linha. O Naná. Outro nessa jornada, nesse arco de recuperação. E o Luke Shaw voltando pra equipe. Outro voltando de lesão. Importantíssimo retorno pra esse Manchester United que vai ter uma final em Istambul agora na Liga dos Campeões contra o Galatasaray. E estarei lá cobrindo esse jogo e trazendo o vídeo pra cá depois, portanto. Em relação ao Everton, cara. Há uma sensação de injustiça com o placar no primeiro tempo que eu acho justa porque o Everton cria bastante chances e acaba não convertendo nenhuma. Ora porque tem jogador salvando bola em cima da linha. Ora porque tem uma incapacidade tremenda de finalização. E o segundo tempo é muito fraco. Muito fraco do Everton, né? Muito fraco mesmo. Aí o Young é mais uma vez juvenil fazendo trocadilho com o nome dele. E dá um pênalti de bandeja pro Martial. Achei pênalti claro. O Martial, ele aproveita o toque pra cair. Mas dá o toque. E o toque é de um jogador experiente como Young não pode deixar esse pé levantado dentro da área pra o atacante sentir um contato. Pênalti convertido pelo Rashford que não marcava desde setembro. Segundo gol dele apenas nessa temporada com a camisa do Manchester United. Segundo na Premier League. Gol importante pro Rashford que não fez uma grande partida mais uma vez. Mas pelo menos voltou a marcar. E foi um pênalti bem cobrado. Falando em jejum. Primeiro gol do Martial nesta Premier League. Um gol bonito com uma assistência ainda mais bonita do Bruno Fernandes numa jogada criada pelo Pelistre que entrou mais uma vez bem no segundo tempo. O Everton, para além dessa fragilidade teve todo esse clima que eu achava que ia ser mais impactante de reação à perda de 10 pontos na Premier League. Eu achei que haveria ali uma reação imediata numa sinergia entre time e torcida de nós contra eles. Os protestos começaram desde sábado. Um avião passou em cima do Etihad Stadium durante a partida entre Liverpool e Manchester City chamando a Premier League de corrupta. Hoje os torcedores levaram foi praticamente um mosaico mas enfim, cartões meio que um cartão vermelho acho que era a imagem da torcida do Everton para a Premier League acusando a liga de corrupção por conta da penalização que aliás já expliquei aqui e as comparações com o caso do City principalmente mas também o caso que ainda não é caso do Chelsea. Mas eu achei que isso fosse criar logo de imediato uma força de diferença para esse Everton que já vinha mostrando sinais de reação dentro de campo antes da punição dentro da Premier League. Mas não foi o caso. Errei. Achei que o Iná teria sofrer mais achei que o Everton ia crescer mais. Não sei se eu errei olhando para o macro não sei se isso vai ser criado nos próximos jogos ou se eu errei só pontualmente. Esperar para ver. É claro que não ajuda você fazer toda essa campanha pô a torcida fez uma vaquinha de mais de 30 mil libras esses protestos visuais que começaram no dia anterior da partida e aí com três minutos de jogo o atacante do último adversário tira um gol da cartola assim de maneira absolutamente mágica. Não ajuda né. Mas parabéns ao Manchester United em termos de resultado nas últimas seis rodadas é o time que mais pontuou dentro da Premier League. Passando pelas curtinhas o vídeo já tá longo pra caramba desculpa se você tá aqui brigado se você ainda está aqui resistindo muito obrigado. Passando rapidamente pela vitória do Brighton jogo de cinco gols em Nottingham contra o Forest três a dois para o Brighton mesmo com um homem a menos. Primeira vitória da equipe de Deserby na Premier League desde setembro eram seis jogos com quatro empates e duas derrotas. É um Brighton que vem derretendo também mais um né. Por conta de tantas lesões. Começou o jogo com oito lesionados e um suspenso terminou o jogo com dez lesionados e dois suspensos. O Dunk né que recebeu dois cartões em poucos segundos outro juvenil aí experiente juvenil e duas lesões o Lamptey e o Ansufat panturrilha. não sei quanto tempo os dois vão ficar fora mas é mais são mais problemas pra tantos problemas pra esse Brighton que tá tentando se virar. As boas notícias golaço do Evan Ferguson golaço desse moleque centroavante, novo, bom e tá crescendo entre erros e acertos fez um golaço hoje nessa partida contra o Forest no sábado e dois gols do brasileiro João Pedro que né por conta de poucos minutos em campo com a seleção brasileira virou perebra pra muita gente né. O João Pedro é um jogador novo em crescimento e está na Premier League num trabalho muito interessante no time certo com o técnico certo e marca dois gols um de cabeça e um de pênalti muito bem o João Pedro e um dado que eu acho interessante só pra mostrar como o Brighton é uma garantia de entretenimento é o primeiro time no campeonato inglês a marcar e sofrer gols em 17 partidas consecutivas desde o Manchester United na temporada 59 e 60 mais de 60 anos portanto que isso não acontecia o Brighton que joga e deixa jogar do lado do Forest olhando pela ótica brasileira o Danilo voltou de lesão o Murilo foi titular mais uma vez só que tanto o zagueiro Felipe quanto o André Santos ficaram fora até mesmo da relação fora até mesmo do banco de reservas sinceramente não sei se o Chelsea o que o Chelsea vai fazer em janeiro se vai chamar o André de volta se vai chamá-lo para emprestá-lo porque no Forest não tem por que ficar não tem por que ficar está sendo horroroso para a evolução do brasileiro pressão no Steve Cooper li em certos sites e tudo mais não sei se é uma coisa que vai ter uma decisão em breve mas li notícias de pressão em Steve Cooper que ainda é muito querido por uma grande parte da torcida pelo que ele fez não sei sinceramente porque dá uma sensação de estagnação talvez e de um futebol que não evolui não sei o torcedor do Forest pode me ajudar aqui por favor tivemos uma vitória importante do Bonnemouth para cima do Sheffield United um duelo direto na luta contra o rebaixamento e mesmo em Sheffield o Bonnemouth consegue uma vitória de 3 a 1 e falando em briga contra o rebaixamento o Luton Town conseguiu a primeira vitória nessa Premier League dentro de casa 2 a 1 contra o imprevisível Crystal Palace capaz de entregar maravilhas e entregar partidas a gente teve um jogo bastante movimentado e com dois pontos que eu acho que eu acho legais primeiro que a movimentação além dos gols o último lance da partida começa com uma bola na trave do Palace era o 2 a 2 e não foi o ataque quase que o Luton Town faz o 3 a 1 e aí termina o jogo segundo que a gente teve o Tedem Mengi jogador do Luton Town que marcou o primeiro gol dele como profissional seis meses depois de ser dispensado da base do Manchester United olha aí mais um arco né de história bacana e bonita para a gente contar aqui e teve um golaço do Olize cara eu gosto muito dele muito dele tomara que ele consiga evitar novas lesões ele fez um golaço se você não viu por favor veja aliás brasileiro Matheus França não saiu do banco de reservas do Crystal Palace fechando com West Ham 2 Burnley 1 o Burnley ainda não pontuou dentro de casa nessa primeira liga perdeu todos os jogos em casa e dessa vez foi com requinte de crueldade estava vencendo até os 30 e 5 não 41 minutos do segundo tempo e aí leva a virada do West Ham com duas assistências do Mohamed Kudus outra boa contratação desse West Ham e o Burnley que calvário que calvário bom fechamos esse resumaço de uma rodada quase completa perdão não consegui esperar até segunda-feira Fulham e Wolverhampton se enfrentam em Londres mas como eu vou estar na loucura de véspera de jogo de liga dos campeões eu não vou conseguir ver a partida e muito menos conseguiria gravar um vídeo desse tamanho portanto está entregue aí um vídeo da 13ª rodada quase completa voltamos na terça-feira talvez depois de City e Leipzig vai depender de como for o jogo mas certamente na quarta diretamente de Istambul estou animado para ver a torcida do Galatasar de perto do Galatasar do Galatasar do Galatasar do Galatasar